A coisa mais importante do universo pra eu fazer agora é arrumar minha mochila. É não esquecer nada. Pera aí, cadê minha carteirinha do campeonato? Cadê minha identidade? Cadê meu passaporte? Tá aqui, beleza. Agora, no meu caso, né? Cadê meus paradrapos? Pô, meus paradrapos tá aqui. Kimono tá aqui. Tem kimono reserva? Sim ou não? Sim. Coloca o kimono reserva. Pô, essa faixa aqui é a mais leve? Tem a faixa que eu mais gosto e tem a faixa mais leve. Eu vou levar as duas. Coloquei a faixa. Pô, agora o que que tá faltando? Pô, celular tá carregado? Tá bom, meu celular tá carregado. Carregador externo, vou levar? Vou, tá aqui. Bum, beleza. Carregador externo. Câmera? Vai levar câmera? Vai fazer vlog? Né? Vai fazer vídeo? Vai levar tripé pra fazer algum vídeo, alguma coisa? Não, não. Tô focado no campeonato, não quero levar nada. Beleza. Pô, mas o que que falta? Pô, mochila, tal, cueca. Vou levar uma cueca, tal, cueca reserva. Tá vendo que eu não tenho mais nada de importante na minha vida pra fazer? O que eu tenho que fazer na minha vida tá aqui. E eu tô fazendo agora. Pô, organizando minha mochila. Beleza. Organizei minha mochila. Agora deixa eu ver a roupa aqui que eu vou pro campeonato. Pô, beleza. Uma calça, uma camisa, camisa de patrocínio tá aqui. O boné de outro patrocínio tá aqui. Cueca, pulmeia, tênis. Beleza, tudo organizado. Tá vendo que você não pensou, pelo menos eu, nem pensei quem é o cara que eu vou lutar. Eu tinha tanta coisa pra fazer pra chegar naquele momento que eu fiz tudo que tinha que fazer e caramba, esqueci, cara. Dia da competição é um dia muito especial pra você negligenciar alguma coisa ou alguma responsabilidade que você tem.